Fala galera, como vocês estão? Tudo belezinha, tranquilinho? André Miranda aqui com vocês para mais um vídeo do canal. Sejam todos muito bem-vindos aí. Galera, hoje vou mostrar para vocês aqui mais um sonzinho da Furt Option, tá? Este aqui, o 6688, tá bom? E aí, mudaram um pouquinho este modelinho aqui em relação aos outros, tá? Eu não sei por que direto eles mudam a frente deles. Então a gente vai fazer o unboxing aqui e eu vou mostrar para vocês. Vamos abrir ele. Vamos tirar aqui a caixa. Manualzinho aí, tá? Ó, em português. Tá, o manual. E vamos tirar aqui para ver a cara dele sem ser no desenho, né? Vamos ver aqui realmente como ele é. Aí, ó. A frente deste modelo é esta aqui, ó. E por trás aqui, a mesma coisa dos outros. Conexão do chicote para ligações, um parzinho de RCA e a conexão para a antena do rádio, né? Então, aqui vem um controlinho, tá? Igual aos outros mesmo. Chicote de ligação. E vem também duas chavinhas para a remorção dele aí, tá? Então, é o seguinte, galera. Este aqui mudou um pouquinho, parecido com outros. Este aqui, USB aqui provavelmente para o pendrive. Isso, aqui para o pendrive. Aqui, para carregamento de celular. Entrada do cartão SD, auxiliar, tá? E de praxe, aí a mesma coisa, né? Bluetooth e a gente vai ligar ele e fazer o teste neste aqui, tá bom? Vamos ver aí como ele se porta e eu vou mostrar as funções dele para vocês aí. Tranquilo? Bora lá, então. Então, galera. Estamos aqui com o nosso sonzinho. Este aqui é um lançamento, 6688. E a gente vai ligar ele aqui. Aqui liga, tá? Aperta um pouquinho e segura. Ele desliga. Pronto. Aí. Volume aqui, tá? Na chave de volume aqui, certo? E vamos colocar procurar rádio aqui, ó. Vamos ver se ele vai pegar porque está sem antena. Chegou. Tá aí. Então, procura aqui para cima e aqui volta na rádio, certo? Agora, galera, a gente vai fazer o teste aqui, ó. No cartãozinho de memória. A gente vai conectar ele. Opa. Foi. Tá aí, ó. Já está tocando, tá? Só não vou deixar aqui por causa das músicas que contêm direitos autorais, certo? Mas não tem segredo. Música para frente, para trás. Eu vou mostrar no pendrive, que aí eu tenho as músicas sem direitos autorais. E todas as funções do pendrive funcionam igualmente com o cartão de memória. Aqui é só para a gente exemplificar e ver como que funciona. Vai tirar o cartão, vai lá, dá um cliquezinho. Tá aqui o cartãozinho de memória. Vou colocar o pendrive. Neste aqui eu já tenho as músicas sem direitos autorais. Então, vai facilitar. Tá? Galera, eu quero mudar a pasta, tá? Então, na tecla 5 e 6, eu venho aqui, aperto e seguro. Pronto. Mudei a pasta, tá? Se eu quiser adiantar, é no 6. Se eu der só um toque, ele vai mudar 10 músicas para frente no 6. Ou então, ele vai voltar 10 músicas no 5, tá? E é o seguinte, apertou e segurou, muda a pasta. Beleza? Então, tá aí, ó. Já está funcionando. Música aqui, tá? No Bluetooth, galera, na hora da ligação, para você atender, você vai clicar neste aqui, que muda a música, tá? E para desligar, no que volta a música. Não sei se vai dar para perceber aí, mas tem um telefonezinho ali, né? Um gancho, tá? Então, é aí que você faz a parte da ligação do Bluetooth, para atender e para desligar. Aqui, no 1, pause. No 2, as introduções da música. Ele vai tocar aí 10 segundos cada música e vai mudar para a próxima, tá? Pronto, aí. Já mudou para a próxima. Eu não quero isso, eu venho aqui e desligo, ó. Tá? Eu deixo para passar todas. Aqui, vamos ver o que é. Isso. Aqui eu coloco repetir a música. Uma só ou todas. Então, eu quero que passe todo o pendrive, vou deixar em todas. No 4, é o random, tá? Ele vai escolher as músicas aleatoriamente. Como eu não quero isso aqui, ele pode mudar para uma música que tenha direitos autorais, eu vou desligar e deixar ele passar tudo normalmente, beleza? Mas se você quiser aleatório, só vir aqui e ligar. Se não, deixa para passar em todos. E o 5, 6, a gente já falou, correto? Então, vamos aproveitar aqui, vamos ver aqui, ó, o menu dele. Aqui, Bess, para você aumentar o grave, né? Ou diminuir, tá? Vou aumentar o volume um pouquinho para vocês perceberem, ó. Tirando o grave, colocando mais grave, tá? Aqui, o agudo, ó. Tiro o agudo. Aumento o agudo. Beleza? Aqui é o balanço. Para a direita e para a esquerda. Joga para um lado e para o outro. No meio, vai tocar em todos os palantes. Equalizador pré-programado. Pop, rock, jazz, clássico. E volta a deixar desligado. Fica na regulagem que a gente fez. Beleza? Então, vamos lá. Loudness. Você pode ligar e desligar. E volta no volume. Beleza? Galera, essa tecla aqui, ó. Mod, tá? Você muda as funções. Está no pendrive? Eu clico. Vai para o auxiliar. Passa na rádio. Passa no bluetooth. Se o cartão de memória estivesse conectado, iria passar pelo cartão de memória também. Beleza? Aqui, vamos ver. Vou jogar na rádio aqui. E mostrar para vocês a rádio. Você pode memorizar aqui, ó. Quando está na rádio. Tecla 1. Aperte e segura. Pronto. Memorizei esta rádio na tecla 1. Tá? E você vai achando as rádios. E memorizando, apertando e segurando. Aqui. Band. Eu estava no FM1. Eu poderia memorizar 6. FM2. Eu posso memorizar mais 6. Toco de novo. FM3. Posso memorizar mais 6. Toco de novo. Volta no FM1. Tá? Então, eu tenho 18 memórias de FM aí. Se eu quiser. Beleza? Vamos voltar aqui. No pendrive. Aqui eu tenho o relógio. Tá, galera? Zero horas e oito minutos. Eu quero acertar a horas. Ele voltou automaticamente. Eu vou apertar e segurar. Vou vir aqui. Regulo as horas. Vou clicar aqui. Muda para os minutos. Eu regulo os minutos. Beleza? Galera, para carregar o celular não tem segredo. Conectou o cabo aqui. Conectou o seu celular. Já está carregando. E pode fazer isso usando qualquer função do aparelho aqui. Ok? Agora a gente vai conectar o Bluetooth. Eu vou pegar um outro telefone aqui. Tá? Para a gente fazer a conexão. Eu vou mostrar para vocês aí como é simples conectar o Bluetooth desse aparelho aqui. Eu vou vir aqui, né? No meu celular. Conexões. Bluetooth. Vou ligar ele. Tá aí. Eu vou deixar procurar. Apareceu aqui, ó. Card ET. Eu clico. Parear. Parear. Pronto. Olha lá. Bluetooth ON. Já está conectado. Vai lá. Conectado para chamadas e áudio. Ah, André. Eu não quero receber chamadas. Vem aqui, ó. E desliga chamadas. Vai estar habilitado só para áudio. Beleza? Ou vice-versa, né? Agora, a gente vai vir aqui no mod. E eu vou mudar e vou colocar no Bluetooth. E vou vir aqui. Vou ver se eu tenho YouTube Music aqui. Tem. Tem nesse telefone. E vou colocar tocar aqui. Para vocês verem. Tá? Simples também. Não tem segredo. Vou procurar uma aqui sem direitos autorais. Tá aqui. Ó. Vou colocar. Espera ele fazer aqui. Layer. Pronto. Já está tocando, galera. Eu posso aumentar o volume aqui. Né? E posso vir aqui no meu aparelho também. Diminuir. E aumentar o volume. Tá? Tá aí, ó. Conexão simples. Olha lá. Finalzinho Bluetooth. Sem segredo. Aparelhinho aí simples de usar. Baratinho, né? Para quem quer usar aí com quatro falantezinhos. Ou dois alto-falantezinhos de porta. Ah, André. Eu quero uma coisa bem simplesinho. Tá aí. Baratinho. Não solta a frente. Bem simplesinho. Para ser barato mesmo. Mas tem várias funções aí. Beleza? Eu vou pegar aqui um... Um cabinho P2. E mostrar aqui, ó. Quem quiser usar. Tá? Através do P2. Às vezes não quer ligar o Bluetooth. Porque o celular está descarregando. E não tem um cabo para carregar. Usa aqui. Se o seu aparelho. De telefone. Tem entrada para fone. Pronto. Faz a mesma coisa que o Bluetooth. Transmite as músicas. Do celular. Para o radinho aí. Beleza, galera? Acho que eu mostrei todas as funções, né, galera? Às vezes passa algum abatido. Que a gente esquece. Se alguém precisar, deixa nos comentários aí. Que eu ajudo, tá? Galera, seguinte. Gostou do videozão? Tá ligado, né? Dá aquela moral. Deixa aquele like aí pra gente. Se inscreva no canal. E valeu. Tamo junto de mais. Aquele abraço.